Olá, boa tarde no ar o repórter NBR com as notícias do governo federal e a gente começa esta edição conversando ao vivo com o repórter Pablo Mundim que tem informações sobre a agenda do presidente Michel Temer na tarde de hoje. Olá Pablo, boa tarde para você. Boa tarde Roberto, boa tarde a todos. A assessoria de comunicação do Palácio do Planalto confirmou a presença do presidente Michel Temer na sessão solene de posse dos novos dirigentes do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho que está marcado para logo mais às 17 horas na sede do TST. A presidência da corte para o bienio 2018 a 2020 será comandada pelo ministro João Batista Brito Pereira e a vice-presidência pelo ministro Renato de Lacerda Paiva. Já a Corregidoria Geral da Justiça do Trabalho será ocupada pelo ministro Lélio Bentes Correia. Outra informação importante é sobre a agenda aqui no Palácio para amanhã. Está marcado para às 11 horas da manhã a posse do atual ministro da Defesa, Raul Júgman, como responsável pelo novo Ministério Extraordinário da Segurança Pública. Ele deixa a pasta que ocupa desde 2016. O general de exército Joaquim Silva e Luna responderá de forma interina pelo Ministério da Defesa. Eu volto com você Roberto. Está ótimo, Pablo. Obrigado pelas informações. Bom trabalho. E o INSS criou uma calculadora virtual que permite ao trabalhador saber quanto tempo falta para a aposentadoria. Agora o sistema mostra o período contributivo do segurado de forma automática e dá o resultado. Antes, o trabalhador tinha que inserir os dados. O serviço pode ser acessado pelo site do INSS. Com ele, o contribuinte pode descobrir se já pode se aposentar, por tempo de contribuição ou por idade. Para isso, basta clicar no ícone Meu INSS e escolher a opção Simulação de Tempo de Contribuição. A ferramenta faz uma busca de todas as informações do segurado. Se faltar alguma coisa, como uma empresa que você tenha trabalhado, por exemplo, é possível incluir o dado manualmente. Essa simulação é apenas um primeiro passo para você ter ideia se já pode ou não se aposentar. Caso a ferramenta indique que você pode pedir sua aposentadoria, você deve procurar uma das agências do INSS ou ligar para o número 135. Lúcia é autônoma e procurou uma agência do INSS exatamente para saber quanto tempo mais ela precisa contribuir. Para a dentista, a nova ferramenta facilita a vida do contribuinte. Eu acho que vai facilitar muito o motivo que a gente vem aqui. Geralmente é para saber quanto tempo a gente tem de trabalho, quanto tempo vai demorar ainda para a gente aposentar. Nós estamos tentando automatizar e criar ferramentas novas para facilitar o atendimento ao cidadão. Então essa ferramenta facilita a vida da pessoa para ela saber, olha, hoje cadastrado no INSS, eu tenho tanto tempo de serviço, falta tanto para me aposentar. É bom para os segurados que se cadastrem dentro do sistema porque ele também é uma saída para diversos outros tipos de benefícios, como aposentadoria por idade, que nós estamos considerando de forma automática para aquele segurado urbano que tem 60 ou 65 anos de idade e o tempo mínimo de contribuição e até para o salário maternidade das mulheres que não são empregadas de empresa, mas empregadas domésticas ou contribuintes individual, que possa também requerer seu salário maternidade por lá sem precisar ir para uma agência da Previdência. Ainda no meu INSS, que nós vimos aí na reportagem, o beneficiário pode ter acesso ao valor do benefício e obter o extrato para fazer a declaração do imposto de renda, por exemplo. É possível conferir também o resultado de perícias, entre outras informações. E falando em aposentadoria, termina no dia 28 de fevereiro o prazo para cerca de 3 milhões de aposentados e pensionistas do INSS comprovarem que estão vivos. A medida evita fraudes e pagamentos indevidos. Quem não fizer a comprovação de vida no prazo pode deixar de receber o benefício. Aos 84 anos, dona Bena é quem cuida da casa, lava louça, varre o chão, organiza tudo. Ela também avisou a filha de que estava na hora de fazer a prova de vida para continuar recebendo o pagamento da pensão em dia. Quando fez um ano que eu estava pegando a pensão, eu lembrei ela, e ela me levou. Aí foi tranquilo. Dona Bena sabe que não pode ficar sem o benefício. É com esse dinheiro que ela paga as contas, então não deixou o cadastramento para a última hora. É para pagar as contas e comprar comida e remédio. Toda vez que eu preciso, o trocadinho tem que estar na bolsa. Assim como dona Bena, os 34 milhões de aposentados e pensionistas do INSS precisam comprovar todos os anos que estão vivos. É uma forma de controle do governo para evitar fraudes e ter certeza que o pagamento do benefício está indo para a pessoa certa. A comprovação deve ser feita diretamente no banco em que o segurado recebe o dinheiro. O aposentado ou pensionista só tem que apresentar um documento com foto. Se não puder ir às agências bancárias porque está doente ou tem dificuldade de locomoção, o beneficiário pode ter um procurador. Ele tem que ser cadastrado no INSS ou ser representante legal. O procurador deve ir a uma agência da Previdência Social e apresentar um atestado médico, a procuração e documentos de identificação dos dois. Segundo o INSS, mais de 3 milhões de aposentados e pensionistas ainda não realizaram o procedimento. Como a legislação é muito nova de fé de vidro e nós temos uma folha de pagamento de 34 milhões de pessoas que eram necessárias para fazer a fé de vidro, nós não fomos bloqueando o benefício de 34 milhões todo ano, nós fazemos isso paulatinamente. Então esse restante que falta perto de 9% da nossa folha, um pouco a mais de 3 milhões de pessoas, são as pessoas que nunca fizeram a fé de vida. Então esses vão aparecer o benefício bloqueado lá no terminal de atendimento. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho